E depois, Sam, eu tenho maior vontade de me comunicar outra vez. O que esse idiota faz aqui? Helena. O que você quer, imbecil? Eu quero falar com você. Eu não tenho nada pra falar com você. Por que a gente não vai lá pra fora? Por que você não vai embora? Escuta ela, cara. Se manda. Por que você vai casar com a irmã? Não é da sua conta. Eu não tenho por que te dar explicações depois do que fez comigo. O que veio fazer aqui? Por que não está com a Nayeli? Você está falando besteira. Helena, você vai se casar sem amor. Se você se importasse, não teria brincado comigo. Vai embora de uma vez e me deixe em paz. Eu te admiro muito. Não acredito. Me admira. Você se sente carinho. Eu detesto você. Vai embora, eu não quero ver a sua cara. Não, olha só. É, tchau. Vai logo. Olha só a figura. Aí, Helena, não diz que você está saindo com aquele idiota. Cala a boca. Não diz que é da alta sociedade? Cala a boca, Oscar. Aí, Helena Delao, a filha de um dos homens mais ricos do país, vai se casar com o ignorante. Quem diria? Se não vai se calar, eu calo você. Ai, ai, ai. Eu sou brava. Ai. Eu sou brava.